16 anos que estava desaparecido desde o sábado, nós mostramos o caso ontem aqui no programa, conversamos com a mãe dele, ele foi encontrado, mas infelizmente estava morto dentro de um prédio abandonado e segundo a família ele sofria de depressão. Thais Alencar tem os detalhes. O lutador de Jiu-Jitsu, Davidson Gustavo Torres, que tinha 36 anos de idade, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira em um prédio abandonado. A informação que a gente teve é que ele estava desaparecido desde a tarde do último sábado e a família já procurava então pelo Davidson. A gente tem imagens do local e de onde o corpo foi encontrado. Foi dentro deste prédio abandonado na Avenida Bento da Gama, no bairro da Torre. Esse estabelecimento inclusive já funcionou até como uma loja de pneus. A informação que a gente tem é que o corpo foi encontrado por um morador de rua. Ele de imediato acionou a polícia, ligou para o 190 e o senhor nos mandou vir até aqui. Chegando aqui até o local, nós vimos que havia a cidade da informação dele. Pouco depois, alguns familiares da vítima também compareceram ao local e constataram de fato que o corpo realmente tratava-se do lutador de Jiu-Jitsu. Ele estava desaparecido desde o último sábado. Inclusive, a mãe do Davidson procurou aqui a TV Tambaú, colocou nas redes sociais, fez até um folder explicando e falando sobre o desaparecimento do filho. Eu percebi ontem, durante a entrevista, o repórter Rubem Júnior esteve com a mãe do Davidson, que ela tinha a esperança, sim, de encontrar o filho ainda bem. Ela acreditava que ele poderia estar desorientado, já que ele estava sofrendo problemas psicológicos, estava sem tomar medicação. Então, essa mãe acreditava, sim, que iria encontrar o filho com vida. Mas ainda sobre esse caso, o Davidson Gustavo, ele foi encontrado sem roupa e próximo ao corpo havia um cabo de aço. O corpo de Davidson ainda está no Instituto de Polícia Científica. O enterro está previsto para acontecer amanhã na cidade de Patos. E eu aproveito aqui para me solidarizar com toda a família. Ontem, a mãe do Davidson nos atendeu muito bem. Então, é nossa obrigação aqui prestar solidariedade a essa família. A gente entende que o momento é muito difícil, mas também a gente tinha que dar essa resposta para quem está em casa, porque ontem nós fizemos o apelo para que o pessoal de casa nos ajudasse a encontrar o Davidson. Infelizmente, ele foi encontrado, mas estava sem vida. E olha só, mais uma agência do...